O que é isso? Ficar morrendo aqui eu vou embora Não vou dormir os dias com o bicho de pé Nem tenho tempo todo para decidir Eu não vou fugir Eu não vou deixar tudo assim Tenho de levar meu sonho Não sei se seja o Mazzaroff incriminado Um brasileiro que perdeu mais uma chance É enganado tanto quanto ter vocês só Mas eu não vou fugir Eu não vou deixar tudo assim Tenho de levar meu sonho Chega a noite a sofrer E é feite a chorar Inocente a chorar Toda a vida para que Eu deu ao menos A saudade da terra te ter A saudade da terra te ter Eu não vou deixar tudo assim Que por causa das pessoas Eu não vou deixar tudo assim Eu não vou deixar tudo isso Tem que ver todas as pessoas que nasceram E aí